Oi gente Marcela, tu vai levando o que nessa sacola? O celular meu E tu colocou dentro de uma sacola por quê? Porque vai chover Porque vai chover? Deixa eu ver Eita, e vem uma chuva grande aqui lá mesmo, viste? Deixa eu ver, cadê? Tu colocou só o celular, foi? Cadê? Eita, colocou só o celular Pessoal, olha só, Marcela foi outro sorvetinho Deixa eu mostrar o pessoal Ah, tu vai tirar logo o papel, né? Ela coloca um canudinho no iogurte, ó, no Danone E coloca no congelador Aí coloca no congelador Aí fica o sorvetinho Eita, pregou esse papel aí, tira Deixa eu ver se eu tiro Tira com uma faquinha Tem que tirar com uma faquinha, pera Ó pessoal, olha Eita, passando logo a língua Ah, não vai dar pra conseguir tirar com a mão não Aí fica pessoal, um sorvetinho certo Vou tirar um copinho, tirar o copinho com uma faca, ó Solta Solta, peraí Aí fica o sorvetinho, ó Solvete Eita A pui é meu Eu peguei, foi pra eu Ela vem atrás de mim, olha Vou chupar todo Vou correr